Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Na Cozinha P.E. Hoje não vamos falar de livro, tá certo? Vamos falar de outra coisa. Hoje vamos falar um pouco das comidas que normalmente nós comemos nessa época do ano, né? Da quaresma, da semana santa, ok? Vou falar de algumas comidas e dar alguma dica de algum tipo, de alguma variação que a gente pode fazer em alguns pratos, ok? Vamos lá. Primeiro o kibebe. O kibebe é um purê, né? Feito com jirimun. E o kibebe é ao coco, né? Com coco. No kibebe a gente também pode fazer o seguinte, pode misturar, fazer um purê de jirimun com batata doce. Fica muito saboroso. Fica muito saboroso mesmo, ok? E fazer o restante, fazer como normalmente se faz no kibebe tradicional, só com jirimun. Mas acrescentando batata doce, com certeza fica muito saboroso. Eu já fiz e fica muito gostoso, ok? Feijão ao coco. Feijão ao coco é... É cozinhar o feijão, refogar, ralho, cebola, como todo mundo faz, ok? E juntar o coco com ele. Bater, juntar o coco e finalizar. Isso aí eu não tenho nenhuma variação, né? Porque é uma coisa muito específica, né? Não tenho que agregar porque senão não vai ser o feijão ao coco. O bredo. O bredo é um bredo ao coco. Normalmente a gente come o bredo ao coco, né? Sempre. Desde que eu me entendo de gente que se come dessa maneira. Mas aí de repente você pode fazer um creme de bredo, né? Não custa nada fazer. Fica bem saboroso também. Com certeza fica bem saboroso. Aí se torna uma variação, né? Uma variação do ingrediente, o bredo, que normalmente a gente faz no coco. Mas pode ser feito um creme, né? Todo procedimento normal, você refoga e tal. E depois bate no liquidificador, volta pra panela e finaliza ali com... De repente você pode tirar o coco e botar um creme de leite. Ou até mesmo o coco vai de gosto de cada um. Ok? Outra sugestão que eu tenho é espaguete de legumes. Que nada mais é do que usar cenoura, abobrinha, berinjela, repolho roxo ou branco e uma cebolinha roxa pra dar aquela colorida. O legume, né? Rala naquele ralador. Naquela parte mais grossa que vai sair a cenoura mais grossa. Rala a cenoura, rala a abobrinha. O repolho, a berinjela é melhor na faca. Porque se você for fazer no ralador, vai ficar muito picado, né? Fica muito pequeno. E a cebola também, claro, na faca, né? Primeiro coloca a assadeira no fogo. Esquentou, óleo ou azeite é a sua preferência. Primeiro a cenoura. Por quê? Porque ela é mais dura. Então refoga a primeira cenoura. Depois que a cenoura estiver já mole, coloca os outros legumes. Sal e pimenta a gosto. Aí você usa azeite ou óleo, se você quiser, né? Também pode ser usado óleo, óleo de girassol, canola, de milho, né? Vale o gosto de cada um. E esses espaguetes legumes é bem rápido essa preparação. De repente você pode usar, botar peixe, colocar, comer, consumir com peixe ao coco. De repente peixe, uma pocha de peixe assada, frita, né? Algum peixe no forno, você tira o filé, assa também. E pode acompanhar esse espaguetes legumes. Se for o peixe frito, de repente você pode fazer algum molho de camarão, né? Ou qualquer outro fruto do mar que você queira fazer, né? Que fica bem saboroso também. Fica muito gostoso. Até amanhã, que é sexta, eu devo estar postando alguma outra coisa ligada às comidas típicas dessa época do ano. Ok? Tá certo? Muito bom dia. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal. Ativa o sino da... Clica no sino pra ativar as notificações pra que você receba todos os vídeos que nós postarmos. Ok? Dá um like aí pra ajudar a gente. Comenta alguma coisa, sugestão, sempre bem-vinda. Pra que possamos melhorar. E que, de repente, se você tiver uma sugestão de outro tema, será muito bem-vindo. Entendeu? Na medida do possível, a gente vai fazendo os vídeos de vários temas diferentes. Não é só o livro, não. São vários temas diferentes. Então, é isso aí. Se inscreve. Clica no... Ativa o sininho. Compartilha, curta, comenta alguma coisa. Ok? Muito bom dia. Um forte abraço. E fiquem todos com Deus.